Bonito o lugar, olha o Matinho, olha o Matinho, passou perto Olha aí pessoal, que top show Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Cleiton Hoje nós vamos fazer um vouzinho exploratório, utilizando aqui o DJI 22 Vamos subir essa montanha aqui, estou na Praia das Conchas E vamos ver esse litoral bonito aqui, vamos fazer aquele vouzinho bacana que vocês gostam E admirar também aí, essa bela paisagem que o Brasilzão aqui nos oferece, beleza? E lembrando, se você não é inscrito pessoal, se inscreva no canal É, aqui embaixo que é um botãozinho vermelho, inscreva-se Que fica por dentro de todo o conteúdo, tudo que eu trago aqui no canal, beleza? Então, vamos de vouzinho exploratório E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se vocês já estão gostando pessoal e ainda não deixou seu like, já deixa seu like aí para dar uma fortalecida. E se inscreva no canal pessoal. Estamos aqui em Cabo Frio, Praia das Conchas. Um lugar top show. Vamos fazer um passeio lá embaixo, hein? Vamos virar. Vamos descendo com o drone. Passando aqui, ó. Já descendo mesmo, ó. Descendo a serra aqui, ó. Olha que show, pessoal. Olha que show, pessoal. Continuar contornando aqui, ó. Praia. 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 Do outro lado, tem uma outra montanha. Onde tem mais um mirante. E aqui tá de boa, pessoal. Tem mais um outro vídeo aqui no canal. Tem mais um outro vídeo aqui no canal que eu fiz aí com o Rubsanzino H117S. Vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição, pra você ver mais uma filmagem que eu fiz com ele. E como ele resistiu também muito bem aí aos ventos fortes aqui da praia. É um drone aí sensacional. Tanto pra quem quer um drone pra trabalho, quanto pra quem busca aí um hobby, né? Um drone pra lazer. Olha aí. Já tem um pessoal aqui embaixo, ó. Passar aqui baixinho, ó. Ó, mais um mirante ali, ó. Que legal. Mais uma família ali passeando. E aqui tá o mirante, ó. Que show. Aqui o mirante. E nós estamos do outro lado, pessoal, ó. Nessa outra montanha aqui, ó. Olha que fantástico. Masão azul, ó. Muito bonito. E vamos voltar com o nosso drone. Passando aqui, ó. Por cima do mar, ó. Filmando aí, ó. O quebrar das ondas, ó. Olha que legal. Passarinho passando ali, ó. Deve ser uma gaivota, né? Ó, uma família aqui embaixo nas pedras, ó. E vamos subindo com ele, ó. Fazendo aquela filmagem, ó. Cinematográfica. Olha que legal. Vamos retornar agora com ele devagarinho. Drone super estável. Muito bom. É aquele voozinho diferenciado. Muita gente tem medo de fazer, mas eu gosto de trazer pra vocês aqui no canal pra gente poder apreciar, né? Aquele bom voo exploratório, né? Seguindo a trilha no meio da mata, ó. Ó, fazendo 360. Vamos subir com ele. Agora vamos retornar aqui, pessoal, ó. Olha o dronezinho chegando aí, ó. E aí, pessoal? Show de bola, hein? Curtiu o videozinho bacana aí com o nosso amigo DJI Mini 2? É um drone sensacional. Um drone fantástico. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu sem fazer nada, ó. Eu derrago um pouquinho pra trás, ó. Sem fazer nada, o drone se mantém muito estável. Tá ok? Então, pra você quiser fazer aquele voo exploratório, quiser sobrevoar o mar aí com o seu dronezinho, pra poder tirar alguns tags, algumas fotos bacanas, eu recomendo muito esse drone. Vamos fazer mais alguns outros vídeos também, né? Pra gente poder ver a qualidade da imagem desse drone. E também curtir aí um baita de um passeio bem legal aí com o nosso amiguinho DJI Mini 2. É um drone fantástico, tá? Então, aqui não tem o que se discutir. É... Tem um custo-benefício muito bom. Pelo que ele entrega, né? Como vocês podem ver, um bom desempenho. É... Ótima qualidade de filmagem. Tanto de estabilidade, né? Quanto a própria filmagem do drone é sensacional. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou comigo até o finalzinho desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, pessoal, ó. Já se inscreva no canal. Ative aí o sininho de notificações. Sempre tem muito conteúdo. Sempre tem muita coisa boa saindo aqui no canal. Então, pra você não perder nada, pessoal, já se inscreva agora, beleza? Já deixou aquele like? Ó, esquece não, hein? Já deixa o like aí. E curte e compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Ajuda o canal a crescer e aumenta o engajamento também, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Falou!